Música Já vai se preparando, liberando um espaço aí no seu HD, porque são 4 jogos, exatamente 4 jogos estão liberados agora pra você baixar de graça no seu Xbox One e jogar E um deles é seu pra sempre, pra isso você só precisa ser assinante Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate E pra você não perder todas as principais notícias e dicas sobre Xbox, tem uma coisa bem simples que você deve fazer agora Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo também, porque eu sei que esse vídeo vai te ajudar E não esquece também de ativar o sininho aqui embaixo com todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo do canal 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas ainda, então o que você tá esperando? Se inscreve agora e vamos de uma vez pro vídeo O jogo Destroy All Humans, que foi lançado em sua versão remasterizada ainda no ano de 2020, foi lançado em julho Ele tá liberado de graça pra você baixar e jogar, sendo assinante Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate É só baixar agora, eu tô deixando o link aqui embaixo na descrição E esse é um jogo super engraçado, é um jogo zoeiro, onde um alienígena vem pra terra e tem que acabar com os humanos E tem uma parte na descrição do jogo, na loja do Xbox, que diz o seguinte Aniquile humanos insignificantes usando uma excêntrica seleção de armas e habilidades psíquicas alienígenas Deixe as cidades em ruínas com o seu disco voador Dê um grande pisão na humanidade O game tem 15 GB pra você baixar e ele foi lançado, como eu falei antes, em julho de 2020 É um game recente que vale a pena você jogar até o final Isso mesmo, dá pra você jogar o game até o final Baixou, jogou até o final, terminou, faz conquista, não tem problema nenhum, nenhuma limitação A única limitação é de tempo pra jogar Você pode baixar o jogo agora, mas só poderá jogar até segunda-feira, às 4 horas da madrugada Como os próximos dois que eu irei falar aqui Fallout 76 também tá liberado de graça Esse já está liberado desde o dia 20 de outubro Hoje é dia 22, eu não trouxe o vídeo aqui no canal porque não tive tempo Mas o game tá liberado também pela Bethesda e agora pelos Free Play Days Até o dia 26 de outubro, segunda-feira, às 4 da manhã Ele também está adicionado na biblioteca do Xbox Game Pass Mas se você curte o estilo do game, esse RPG aí online, massivo Tá aí a oportunidade de experimentar o game durante esses dias O tamanho pra download do Fallout 76 é de 85 GB E o lançamento dele foi em novembro de 2018 E para os fãs do canal Combate que curtem assistir aquelas lutas de UFC O UFC 4 tá liberado de graça também pra você jogar de hoje, dia 22, até segunda-feira, às 4 horas da madrugada Por completo Você pode jogar, como eu falei antes sobre o outro jogo Ele está completo pra jogar A única limitação é a limitação de tempo e também o seu download Tem muita gente que não tem uma internet de qualidade e demora muito pra baixar O game tem 25 GB de download E foi lançado agora, esse ano, em agosto de 2020 E ele também está na biblioteca do EA Play Que será integrado ao Xbox Game Pass Ultimate Já no dia 10 de novembro Ele e mais 83 jogos E o próximo game é um jogo lançamento Que já foi lançado de graça, de graça pra jogar Você vai jogar ele à vontade, sendo assinante Gold Porque o jogo é um jogo online Precisa de assinatura Gold pra jogar esse jogo Tech Wars Global Conflict É um jogo de batalha de Macs, robôs gigantes Onde você faz batalhas online com aquela câmera isométrica Um jogo de batalha de robô totalmente online Então se você curte esse estilo de game E curte aquelas batalhas online, PVP Tá aí a sua oportunidade de pegar esse jogo de graça agora O game tem 5 GB de download E foi lançado, como eu falei, ontem No dia 21 de outubro de 2020 E agora é a sua vez Comenta aqui embaixo Curtiu esses jogos? Já baixou algum? Já sabia dessas liberações? Ou não? Vai baixar? Comenta aqui Se curtiu o vídeo, deixa o like Se inscreve no canal E também ativa o sininho Já adicou um só Xbox Falou? Tchau, pessoal! Tchau!